Olá, tudo bem? Gente, eu tô na rodoviária de Brasília Eu tô embarcando pra ir pra Ribeirão Preto São 10 horas de viagem de ônibus E vou tentar gravar alguma coisa pra vocês Eu tô aqui na rodoviária E o que é curioso de uma rodoviária Quando você está Um dia como esse, um feriado É que todo mundo quer ir pra casa De alguém que ama, que gosta Ou com alguém que ama Que gosta, sua família Filhos querem ver os pais Pais querem ver os filhos E assim por diante A rodoviária de Brasília é uma rodoviária muito legal Vou fazer um vídeo pra vocês sobre ela qualquer dia desses Olha como ela é moderna Ela não tem escada rolante Ela não tem ar-condicionado Ela não tem nada disso E ela é super prática e ecológica Porque ela não precisa de nada disso Olha quanta gente É gente indo pra Goiânia Pra Palmas Pra Minas Belo Horizonte Olha, esse aqui tá indo pra Palmas Tocantins Aquele ali Tá indo pra Itamambi Minas Gerais Ali na frente tem os que vão para Araras São Paulo Olha só Olha, aquele ali vai pra Barreiras Minas Não dá pra ver daqui Mas eu tô lendo, hein gente Vamos ver aquele ali pra onde que vai Aquele ali vai para Guarambi Bahia? Não tem o estado Mas todo esse pessoal aqui, gente Só quer viajar Só quer ver família Só quer ver mãe Pai Filho Amigos Né? Estar com pessoas Estar ficando muito Vou mostrar depois um pouquinho Vou embarcar daqui a pouco São 10 horas de viagem Aí depois eu vou mostrar a hora que eu estiver chegando Lá em Vera Preta, tá? Esse ônibus ele vai meio que direto Paro, acho que só uma vez Pra trocar o motorista Tá bom? Tá bom Tchau 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 Tudo o que é uma hora que eu estou fazendo Tchau 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 Obrigado. 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 Oi, pessoas. Bom dia. Acabei de chegar em Ribeirão Preto. Desci, vou pegar um táxi pra ir pra casa. Vamos ver que horas são. 26 graus em Ribeirão Preto, 6 horas e 47 minutos. Exatamente 10 horas de viagem. O ônibus saiu de lá, 6 e 45. Aliás, 7 e 45 da noite. Veio quanto? 10? 11? Vou pegar um táxi, né? Eu nunca consigo pegar essa lojinha aberta. Umas coisinhas bonitinhas. E vou pra minha casa.